Oi pessoal, começando por aqui mais um podcast, toda segunda-feira às 20 horas, te espero aqui no canal do YouTube Juliana Rangel News, lembrando você se já se inscreveu, se já ativou o sininho, é muito importante a sua participação aqui com a gente, esse canal que cresce a cada dia, um milhão de visualizações aí, muito obrigada pela sua audiência e que acompanha o nosso conteúdo jornalístico diário, que a gente traz o melhor que tem do jornalismo, de grandes entrevistas, de bons bate-papos aí para você aqui no canal, ou pelo Spotify também, pelas plataformas de áudio, que você consegue também ouvir e escutar de onde você estiver ou assistir pelo YouTube. Muito obrigada aí pela sua audiência. Bom, hoje o meu bate-papo aqui é online, porque ele não está em Ribeirão Preto, mas calma que eu vou explicar quem quer, viu gente? E também falar um pouquinho da vinda dele para Ribeirão Preto, afinal ele estará aqui em Ribeirão no dia 6 de abril, com um espetáculo e uma apresentação no Teatro Pedro II, que é voz e piano. Eu recebo aqui hoje, por um bate-papo muito especial no podcast, Thiago Arancan, que é um dos maiores intérpretes aí do Brasil, né? Estamos falando aí de cantor, tenor e, gente, é o que protagonizou o jornalista também se engasga, viu? A versão brasileira de O Fantasma da Ópera, né? Aqui no Brasil. Tem muita história, já se apresentou aí em mais de 40 países. Eu apresento aqui, então, Thiago Arancan. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigada aí pela participação com a gente no podcast. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Ainda estou aqui na minha base, mas em breve estarei em Ribeirão Preto para que possamos estar juntos nesse espetáculo no dia 6 de abril. Que é isso, hein? Vou pedir para você repetir de novo, só para a gente entender a voz, só para a gente sentir um pouquinho da voz aí, do que que tem, Thiago. Que que é isso? Muito bom, Thiago. E também são muitos anos aí, uma carreira muito consolidada que você tem, né? Sempre foi com a música, Thiago? 6 anos de idade, eu sei que você despertou. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você entrou aí nessa carreira, né? E seguiu e até hoje aí colhendo frutos, crescendo, expansão pelo mundo como tenor, cantor, intérprete, aí tão importante para a cultura, né? Eu comecei pequenininho aqui em São Paulo, sou natural de São Paulo, capital, num coral infantil. E ali aprendi grandes clássicos da música brasileira e também internacional, dentre os quais o Sonemio, canções como essa que eu acabei de fazer uma analogia aí, utilizando o seu nome, né? Que são músicas conhecidas aí do público porque fizeram parte aí de grandes propagandas, como me dá-me um corneto, é da Gelato, quem não lembra, né? E aí eu, pequenininho, peguei gosto por esse estilo de música, continuei no coral infantil e fui me aprimorar. Estudei na Escola do Teatro Municipal em São Paulo, fiz uma universidade de música e, posteriormente, fui para a Itália, sendo o primeiro brasileiro diplomado no Teatro Alascala, em Milão, que é o templo da ópera mundial. E, para minha felicidade, percorri mais de 40 países interpretando as grandes óperas víricas e volto ao Brasil para ser o protagonista do Fantasma da Ópera, a versão que fizemos em 2018-19, sendo a última versão que veio ao Brasil. E aí continuei a minha carreira, veio a pandemia, aí mundo afora, Brasil afora, e comecei a reconectar as minhas raízes com o meu país. E não vejo a hora de estar aí em Ribeirão Preto no dia 6 de abril. Ó, me fala uma coisa, uma dúvida. Essa voz, você sempre teve esse dom, esse lado de vozeirão, né? Mais essa música erudita, clássica, tenor? Ou você foi desenvolvendo isso ao longo dos seus estudos? Como é que foi? Eu sempre tive a voz impostada natural, que é a parte, digamos, do canto lírico, que requer aquela voz com alta impedância, né? Que dá para se ouvir sem o microfone. Claro que eu fui aprimorando ao longo da minha vida, do meu desenvolvimento físico também como ser humano, porque a voz, ela evolui, né? O menino sai da região do sopranino, onde a voz feminina vai para a voz masculina. Mas os estudos, ele ajuda nessa formação. Mas eu sempre tive aquela voz lá que destacava, viu, Jô? É uma coisa que... Eu estava no coral ali, fazia o solo, o pessoal se encantava, eu, criancinha, abria a boca, todo mundo ouvia. E me vejo muito hoje no meu segundo filho, o Francisco, tem quatro anos, ele abre a voz também, aquele vozeirão ecoando. Então é interessante poder aí ter em casa uma criança que mais ou menos me faz lembrar como eu era naquela época. E a sua família é de músicos, Tiago? Não, ninguém em casa. Minha mãe tinha um excelente, tem um excelente gosto musical, mas não de profissão. Embora ela tenha me acompanhado num coral, para muito mais me estimular, para ser aquela companheira que me desse esse estímulo. Mas não temos profissionais da música em Alphaville. E hoje você mora em Rio de Janeiro? Não, eu moro em São Paulo, na região da Grande São Paulo, em Alphaville. Mas eu voltei para o Brasil com o Projeto Fantasma da Ópera e recorrentei minhas raízes com o Brasil. Tenho família na região de Ribeirão, muito em Araraquara. Aí nessa região eu tenho primos aí que moram em Ribeirão Preto também. Estive muitas vezes a passeio em Ribeirão. E aí essa é a minha segunda vez como profissional artístico falando. E primeira vez no Teatro Pedro II, mas sou paulistano e moro na região de São Paulo. Tem um pezinho aqui no interior então, né? Raízes. Tem um pezinho, raízes. Amo esse interior maravilhoso do nosso Brasil, do nosso São Paulo. Mas, ó, vamos lá. O seu espetáculo aqui no dia 6 de abril é um projeto seu que é voz e piano. E você traz meio que um resumo da sua carreira, né? E relembrando muitos, assim, de tudo que você construiu aí ao longo... De quantos anos já de carreira? Vamos atualizar aqui. São quase batendo os 30 anos. Eu comecei a cantar com 6, 7 anos de idade, profissionalmente já com 10 anos. Mas essa coisa de idade aí, né? Pega um pouquinho. Mas vamos falar de carreira internacional, quase 20 anos. Carreira que eu iniciei no Brasil, a partir dos meus 10 anos de idade. Tenho 42 hoje. A voz tenor ainda é um tenor jovem, né? Porque a voz amadurece sempre. Somos jovens. Mas esse espetáculo que eu trago a Ribeirão, ele é muito interessante. Porque mundo afora, eles tem um recital de canto e piano, né? Onde a gente é acompanhado certamente por um piano, que é um instrumento que nos dá todo aquele apoio musical. Isso é bom porque ele gera uma intimidade com o público, né? Você pode mostrar, na essência, a pureza da voz sem estar ali com outros instrumentos que estão fazendo aquela soma da massa sonora. E propriamente para esse espetáculo em Ribeirão, eu trago um pouco o supra-sumo daquilo que eu venho interpretando ao longo de tantos anos de carreira. Desde clássicos das grandes óperas líricas, que eu me destaquei mundo afora, recebendo prêmios internacionais, sendo percursor aí de muitas frentes artísticas para outros artistas brasileiros que vieram ao longo dos anos. Com ações populares que agradam a todos, para todos os gostos de estilos musicais, para toda a família. clássicos de Elvis Presley, Frank Sinatra, Jimmy Fontana, Roberto Carlos também, porque não são músicas aí que agradam a todos. Os trechos do Fantasma da Ópera, ao qual eu sou o último protagonista, com um espetáculo que percorremos aqui ao longo de 18 meses, na cidade de São Paulo. E ao longo desses 18 meses foram 511 apresentações, 511 apresentações, das quais eu fiz 359, porque eu tive um acidente durante a produção, eu tive que me recuperar, quebrei uma clavícula no meio do show, enfim, coisas que acontecem na produção. Então, o público de Ribeirão pode esperar o melhor da voz, porque eu, quando eu canto, eu gosto de interpretar, de fazer como um artista circense faz aquelas acrobacias, malabarismos, eu gosto de fazer malabarismos locais, ficar no agudo, interpretar horas romântico, horas dramático, horas com aquela força da expressão corporal, como se usa no Fantasma da Ópera, e fazer todo mundo se emocionar, porque o público realmente tem que se emocionar. Se ele vai para receber um espetáculo desse, ele tem que sair emocionado e marcar, com certeza, aquela noite e fazer uma noite memorável. Inclusive, dentro dessa apresentação, você tem trechos da turnê Tributo Três Tenores, que foi um trabalho muito bacana que você desenvolveu aí, que foi uma homenagem, na verdade, a José Carreiras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. Sim, eu, ao longo do ano passado, e continuarei esse ano ainda, a partir da metade do ano, essa turnê, ao qual eu rendo homenagem aos Três Tenores. Eu sou apadrinhado por Plácido Domingo, que é um dos tenores, tenho uma relação de amizade, de trabalho, sou o único brasileiro que ganhou três prêmios no concurso Operália, que é realizado por ele há mais de 30 anos, e cada ano a edição é num país do mundo. A minha edição foi em Quebec City, no Canadá, em 2008. Então, eu faço uma verdadeira homenagem a esses gênios da música clássica, que são percursores do movimento de popularização, democratização dessa música. Então, eu levo o melhor desse repertório, interpretando como um tenor, do qual é a minha base de formação, base artística, cantando esses trechos, que é o Solemio, o Nesson. Eles também fizeram esse híbrido entre o erudito e o popular, levando sempre essa música para grandes públicos e grandes plateias. Tiago, como é que é para você hoje ser considerado um dos maiores tenores e intérpretes da música? Já parou para parar e pensar no peso desse título, do seu trabalho, da qualidade, tudo que você entrega? Eu acho que o trabalho é uma construção de fatores. Eu penso sempre a cada nova etapa. Eu sei que saí muito cedo e fui o percursor de muitas frentes que talvez para os brasileiros eram inacessíveis. Hoje temos grandes talentos percorrendo o mundo. Tantas pessoas que eu encontro falam, nossa, você foi minha inspiração ou meu filho hoje é sua inspiração. Essa questão de ser o maior, o melhor... Valdeu só um pouquinho, a voz, volta só um pouquinho. Essa questão de ser o maior, o melhor, aí deu uma falhadinha. Essa questão de ser o maior, o melhor, são considerações que talvez alguém tenha dito, alguém disse, ou por conta da magnitude da carreira. Mas eu penso no dia a dia em estar construindo sempre um legado, deixando um legado dessa arte para o nosso público e para os artistas que vão me suceder, obviamente, como uma lei natural da vida. Fico feliz em poder ter esse reconhecimento, dado, de fato, por conta da carreira, das provas vivas da carreira, que são os prêmios, os títulos, essas coisas todas. Mas eu penso no dia a dia, eu acho que maior, o melhor, o pior... O que importa é que a gente faça com a alma, com o coração e entregue o melhor para o público. É ali naquele momento que a gente tem que ser o melhor e o maior para o nosso público. E eu espero a cada dia poder me superar e ser o melhor naquele momento. É muito importante você tocar nessa parte da questão do mercado cultural nesta área no Brasil, que você foi um dos que realmente fez uma abertura de mercado até por ser hoje ter conquistado o mundo, ter muitos países, premiações, participações. E como é que você enxerga hoje essa evolução que você veio ao longo desses anos no mercado da música mais clássica, música lírica, e essa abertura mesmo, a oportunidade que hoje o Brasil representa nesta área? O nosso Brasil, por incrível que pareça, é considerado um país do samba, do futebol, como bem é, como qualitativamente é o melhor nisso, mas tínhamos no passado grandes cantores líricos. Bidu Sayão, que é um grande soprano brasileiro, na época de 30, 20, 1920, 30, é considerado roxinol brasileiro, uma grande cantora de destaque internacional. João Gibinho, outro grande tenor aí, outros que vieram, Benito Mares, que tantos outros que representavam o Brasil lá fora. E o nosso grande compositor, maior compositor, que é de Campinas, que é Antônio Carlos Gomes, que é considerado o maior compositor brasileiro de grandes óperas, estreadas em Milão e tantos outros países. O Guarani, que é a abertura da famosa Voz do Brasil, é o tema principal da abertura dessa ópera. Mas eu, ao longo desses anos, me espelhava nesses modelos de artistas que conseguiram desbravar esse mundo. Óbvio que, na época que eu iniciei isso, anos e anos atrás, a comunicação era mais difícil, o contato com essa arte era mais restrito, então eu me pautava em pessoas que eu conheci aqui dentro do Brasil que me davam uma relação com esse mundo, me conectavam com esse mundo, maestros que vivenciaram isso, cantores que vivenciaram isso, mas era muito mais difícil. E eu vejo hoje uma facilidade enorme por conta dos meios de comunicação, pelo fato das pessoas terem um acesso eminente de tudo isso, e vejo uma mudança, digo, quase radical, porque na minha época tinham poucos talentos, poucas orquestras, poucas ações. Hoje, existem vários grupos que fazem isso como profissão, lotam teatros, temos grandes óperas ocorrendo no Teatro tanto Municipal do Rio quanto São Paulo, infelizmente, eu li uma matéria que a Amazonas esse ano não teve a subvenção ou financiamento do Estado para isso, mas acredito que a breve vão recuperar. Temos grandes teatros e patrimônios, como é o Teatro Pedro II em Ribeirão, que é um teatro concebido para ser um teatro de ópera, um teatro de balé, um teatro clássico, como é desenvolvido lá fora. Então, o nosso Brasil, ele também é um celeiro de grandes talentos de todas as artes. Temos grandes talentos aqui dentro e hoje eu vejo com muita felicidade que novos talentos estão aparecendo. O Fantasma da Ópera foi um divisor de águas na sua carreira, em termos de ser talvez um dos mais importantes que você tenha assumido ou não? Ele foi um divisor de águas em tantos fatores. Ele me trouxe ao Brasil numa fase de carreira onde eu executava por volta de 14, 15 produções anuais com repetições de espetáculos, então 80 apresentações por ano fora do Brasil em diversos países, uma média de 20 a 22 países. Então, eu tinha uma vida muito itinerante e o Fantasma já foi o primeiro divisor no qual eu fiquei fixo num teatro executando sete apresentações semanais de quarta a domingo com repetições ao sábado e domingo que foi o Teatro Renaud, em São Paulo. Teatro Renaud em São Paulo. Então, ali já foi o primeiro divisor de estilo de carreira, porque eu frequentava produções ao qual eu ensaiava para executar seis, sete, oito apresentações, mudava de país, de cidade, de teatro, outra produção. Então, o Fantasma é o primeiro divisor. Depois, o Reconectar com o Brasil, ao qual eu voltei artisticamente para o grande público, foi um projeto de grande magnitude midiática. Fizemos praticamente todas as imprensas e é um espetáculo internacional da Broadway, ao qual eu fui duas vezes à Broadway, uma vez com o embaixador do Fantástico da Rede Globo para fazer uma matéria depois com o Estadão de São Paulo para entrevistar o diretor principal, Hel Prince, que foi o cara que montou o espetáculo junto com o compositor. Então, foi um passo importante. Eu vindo da ópera, propriamente, onde é o teatro cantado, mas caindo no mundo dos musicais, que não deixa de ser o teatro cantado, mas de outra forma, mais dinâmica, com tantos outros equipamentos de pirotecnia, tecnologia áudio, onde a ópera não tem, e a quantidade de apresentações e sendo o último protagonista. Então, foi um divisor de água total, de vida e de carreira. E o Fantasma é um marco importante. Eu vou levar esse título para sempre. Eu tenho com muito carinho tantas memórias desse espetáculo musical que marcou a minha vida. E como é que surgiu a oportunidade, por exemplo? Foi um momento que você já pensava em retornar para o Brasil? E como é que surgiu essa oportunidade de falar, agora é o momento, vem aí o Fantasma da Ópera, eu vou retornar para o Brasil, vou fazer um pouco mais a minha carreira para cá? Como é que foi essa oportunidade? Olha, eu estava num momento de carreira onde eu tinha várias produções fora do Brasil, tinha um projeto conectado aqui no Brasil para a democratização da música, onde eu seria a linha de frente e não daria vida a um personagem ou contaria a história num enredo como era na ópera, como era no musical. E naquele momento que eu estava em transição disso, eu recebo um convite para os testes do Fantasma da Ópera, o qual eu jamais imaginava me fazer, não tinha a mínima vontade de realizar, porque eu vivi o teatro e vivenciei isso por longos anos e não queria estar em uma produção específica. Aí meus empresários, com muito tino, começaram a me mostrar a magnitude que seria esse projeto, como é, evidentemente, como foi para mim. E aí fiz os testes, aí me aceitaram, queriam eu como Fantasma da Ópera, fui a Nova York para fazer uma work session com todo o departamento artístico da Broadway e aí chancelaram a minha vida como Fantasma da Ópera. E ali começou esse 360 na minha vida, como eu contei aí brevemente, o que foi o Fantasma da Ópera. Tiago, e pós Fantasma da Ópera, a gente enfrentou um período aí que veio a pandemia, né? E você também, na verdade, viu oportunidades de continuar, na verdade, nós não tínhamos as pessoas na plateia, no teatro, mas nós tínhamos as pessoas em casa. E foi onde você continuou seguindo com o seu trabalho de produção, de tenor, de músico aí, com o streaming, né? Como é que foi esse momento na sua vida? O que que te trouxe a pandemia? Foi um momento muito complicado na vida de todo mundo. A classe artística como um todo, sendo uma profissão onde sem o público não há vida, né? Por sorte ou por ironia do destino, digamos assim, tínhamos já essa comunicação ativa. Como estamos hoje realizando essa entrevista, hoje de forma leve e solta, porque sabemos que podemos estar juntos, abraçar e tantas outras coisas que na época não podíamos, né? Então eu, como a grande maioria dos artistas, comecei a usar os recursos que eu tinha dado às limitações que iam ocorrendo. Eu fiz várias lives, né? Cantadas, um especial na televisão, onde eu levava a música numa sexta-feira, Música na Band, que foi um projeto idealizado pela TV Bandeirantes. Fiz os projetos no driving, né? Que praticamente cantavam, os carros ficavam parados, fui também a Ribeirão Preto num projeto do SESI, num projeto cultural do SESI, onde um teatro para 400, 500 pessoas poderiam estar lá 80, 100 pessoas com aquele distanciamento. Era um momento complicado, era muito frio para o artista, porque o artista vive do calor intenso do público, dessa troca de energia. Mas eu sabia que de alguma forma eu poderia contribuir para a felicidade das pessoas, mesmo estando longe. então não só para o artista poder expandir aquela emoção que ele tem dentro, porque nós no palco nos realizamos nos doando, né? Eu sabia que eu estava ali de certa forma olhando para a câmera aqui, não vendo o público, mas alguém do outro lado estava recebendo esse carinho, aquela música que naquele momento a fazia estar num outro estado de alma e sair de toda aquela situação. Foi complicado, foi difícil, graças a Deus saímos desse pesadelo, sobrevivemos, podemos aí de alguma forma agradecer por estar vivos, não só vivos, mas também ativos na nossa profissão e que não venha um momento assim nunca mais em nossa vida. Vou te colocar numa saia justa agora. Quando você está no palco, quem que você, a tua preferência que você gosta mais de interpretar? Olha, eu fui intérprete de grandes óperas líricas, de grandes músicas que marcaram épocas. É óbvio que quando vem aquele trecho de ópera memorável, como o Nessun Dorma, eu me espelho nos grandes cenores do passado, desde Luciano Pavarotti, que é muito popular nos dias de hoje, como Caruso, o Dermônaco do passado, quem é mais fanático de ópera sabe desses personagens que estou falando. mas eu me espelho muito na emoção do momento e aquela vibração que a magia acontece, é no palco que a magia acontece. Mas eu me espelho nesses grandes ídolos e dou o meu máximo, com toda a humildade, dar o máximo que eu posso para poder alegrar que seja uma ou um milhão de pessoas que estão ali me assistindo ou sentindo aquela vibração. Bom, você trabalhou também, você esteve ao lado de grandes regentes, tanto da música brasileira, a gente está falando do João Carlos Martins, como também da música internacional, como você comentou da questão do Plaço do Domingo, como é que foi essa experiência para você? Porque eu acho que a gente fala muito do que a gente vai agregando ao longo dos anos na nossa carreira e você ter essa experiência faz muito peso, muita diferença, né, Tiago? Evidentemente, conhecer os grandes ídolos nos deixa felizes e ao mesmo tempo diga, nossa, cheguei até aqui, né? Que responsabilidade também, dar continuidade nisso, mas eu jamais imaginava um dia que eu encontrasse, conhecesse, cantasse, fosse dirigido por ele, contratado, vencesse os prêmios que é Plácido, que é um dos maiores tenores do mundo, sem dúvida, é o maior legado do mundo da ópera, é o maior intérprete em número absoluto de apresentações, de produções, números, enfim, prêmios, etc. É, o maestro João Carlos Martins, o nosso maior maestro, o fenômeno, é um ser humano ímpar, né, com toda essa história de superação, essa paixão pela música, a formação que ele faz, a continuidade do trabalho, a influência que ele gera na vida de crianças, de pessoas de todo o universo musical, e não só a pessoa que ele é, e outros grandes talentos que eu conheci, e pessoas, talvez, que não tenham essa imensidão midiática, mas que também contribuíram para a minha formação, no trabalho, na carreira, na construção desse trabalho, é importante cada relação, então, conhecer grandes ídolos nos faz aprender e tirar o melhor de cada um, isso é importante, é como um atleta que tem o seu ídolo e joga ou corre ou está do lado dele, um jornalista que conhece o seu ídolo e ouve uma passagem jornalística ou algum momento que eles vivenciaram juntos, então, faz parte dessa criação, é importante, né, para toda a criação. Qual que é a que você mais gosta do Plácio do Domingo para interpretar, assim, eu tenho várias que eu gosto, assim, vamos ver se é que eu gosto. Granada, sem dúvida, Granada, do tierra e saída de lindas mulheres, de sangue e de sol, olé. Maravilhosa. É que são muitas, né, eu falo, bom, devem ser quase todas, mas tem aquela que é um pouco mais especial, né. Qual que é a sua, Deus do Plácio do Domingo. É isso aí. Tiago, e voltando aqui para o espetáculo, né, para a apresentação em Ribeirão, você está trazendo voz e piano, isso é um projeto seu para ao longo de 2024, percorrer o Brasil? É um projeto que sempre me acompanha em grandes ocasiões como essa, em teatros importantes como esse, onde a acústica é propícia, onde o público está mais próximo ou mais perto. É um projeto que eu venho desenvolvendo, ele está comigo ao longo da minha vida inteira, já realizei projetos assim em Londres, Milão, em Praga, na Espanha, França e tal, então, mundo afora, ele me acompanha e jamais vai deixar de acompanhar, o grande cantor, ele tem que usar desse momento de intimidade para estar mais próximo do público e mostrar toda aquela força canora, né, que é a força vocal dele. Bom, imagino que a gente pode esperar aí uma apresentação, um espetáculo de muita emoção, né, de muita reflexão, eu acho que esse tipo de apresentação traz muito isso com a gente, como você comentou, tem que ter um teatro muito especial, porque tem que ter a acústica certa, é uma apresentação que mexe, eu brinco muito com isso, eu falo que é música para a alma, né, então quando a gente está ali assistindo e a gente entra junto com você no palco, no sentido de viver aquele momento muito especial, né. Totalmente, a gente está imerso naquela mesma energia e respirando aquele mesmo ar e sintonizando aquela mesma vibração musical, então é um momento mágico, é um tempo mágico e eu reforço que é um show para todos os gostos de estilos musicais, para toda a família, não é porque eu sou um tenor que eu falo, poxa, aquele cara chato, não, eu vou, interajo, tem momentos descontraídos com volarei, oh, oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 com te partir, paesi que não não mais, tudo é vissuto com te, e eu com nada é, tem uma ter palma aqui, maravilhoso. Obrigado. Tiago, obrigada pela sua participação aqui, gente, falei aqui agora com o Tiago Arancan, estará em Ribeirão Preto já 6 de abril, às 20 horas, no teatro, Pedro II, voz e piano, uma apresentação única, né, Tiago, as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade. Ingressos na mega bilheteria, e eu estarei aí para atender todos vocês também após o show, eu gosto de estar com o público, de conhecer cada um, bater foto, então espero rever quem eu conheço e conhecer novas pessoas e voltar a essa cidade incrível que é Ribeirão Preto, muito feliz de poder voltar aí para cantar para todos vocês. E que bom sabermos que você está enraizado novamente aqui no Brasil, temos nosso talento aqui na nossa terrinha, né, deixa um pouco exterior, Europa, e fica um pouco mais no Brasil para a gente também poder usufruir, aproveitar, né, todo esse talento, poder te prestigiar e, enfim, te acompanhar aí na sua carreira. Ah, o prazer é meu estar aqui perto de vocês, muito obrigado, Ju, pela oportunidade de falar no seu podcast para todo o seu público, parabéns também pelo seu trabalho, o seu talento e esse sucesso aí que toca a alma de todos nós. É isso aí, Tiago, obrigada pela participação, nos vemos no dia 6 de abril, Tchau, 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 te espero lá, tchau, tchau. Pessoal, vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, tchau, tchau.